Música Depois eu falo... Ah, quero te encontrar Vou falar Vai, Maite Tu sozinho Menina, musa do verão Você conquistou o meu coração Tô vidrado Pois ele é O Bruninho apaixonado Eu te avistei Eu te avistei Foi fenomenal Houve uma chance De falar Acendei você Quero te alcançar Tá com voz Fez eu me hospedar Nossas emoções Eram ilícitas E apesar das vibrações Proíbe o amor Aonde, gente? Em nossos corações Vem no Zig-Zag 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 E aí Vira, virou Você queixe Minha cara As mãos Não alcançou Vem que eu Tentei Algo atrapalhou A distância Não deixou Mas foi Foi com muita fé Nessa ilustração Que eu não dei bola Para a ilusão Tchulul, tchul, tchul, tchul Homem e mulher Vire em versão Bate forte O coração Do mundo lá do palco Quase caiu Eu desde o toso E você se distraiu Quando estendi as mãos Pra poder Se segurar Te arranhado Toda hora Vinha o mar A impressão Que o palco Era de espuma Você tentou chegar Não deu pra mim Nosso sonho Nosso sonho Não vai terminar Você Desse jeito Que você faz Que o destino É de julicar Esse amor Poderá Ser capaz Da dinhar Nosso sonho Não vai terminar Desse jeito Que você faz E depois Que o baile Acabar Vamos nos encontrar Logo mais Na praça da Playboy E de gol Moranelmo Tua pirita Guaí Saci Andaraí Salgueiro Catiri Engenho Novo Gramacho Meiainha O marará Vila Vale A banca A banca A banca A banca Na posse Imadureira Filó Polichem Tá conferindo Eu vou te adivinar Nosso sonho Não vai terminar Valeu Desse jeito Desse jeito Que você faz E depois Que o baile Acabar Vamos nos encontrar Logo mais Seus cabelos Cobriam Os lábios teus Não permitindo Encontrar os meus E você é baixinha Gatinha Eu vou parar Mas tudo isso Porque eu me sinto Um coroão Tu tens Apenas metade Da minha ilusão Seus doze aninhos Permitem Somente Um olhar Nosso sonho Não vai terminar Desse jeito Que você faz Se o destino Adir Se o destino Ceder Você poderá Ser capaz De adiar Nosso sonho Não vai terminar Desse jeito Que você faz E depois Que o baile Acabar Vamos nos encontrar Logo mais Nosso sonho Não vai terminar Cara, eu tô adorando Tá aqui, cara Que energia Cara, que delícia Você transmite Sempre essa energia De onde você tá Obrigado Eu sou fã desse cara Eu sou fã Se eu também De verdade De verdade Sai do chão, galera Vem Rapaziada do Facebook Aí, ó Tá ligado Estou louco pra te ver Com o que eu tenho Ó, é isso Tá ligado Tô, eu sou fã interna Jó Entre nós dois O querer Eu sou fã E eu sou fã Dizem Tô, eu sou fã Cabe Cabe Dizem Entre nós dois sem querer E fiz boa paça do tempo E de ver Você junto a mim Nada se compara! Nada se compara a esse prazer Arder em ti Vou gozar Vinar Se com você sonhar De conquistar! De conquistar! De conquistar! De conquistar! Tira o pé do chão! Olha, eu te amo E te quero tanto Beijar teu corpo Não, não é mentira Nem conquistar, amor Com você tudo fica Olha, eu te amo E te quero tanto Beijar teu corpo Não, não é mentira Nem hipocrisia É amor Com você tudo fica Enquanto a tua vida Tchurururuju Ei, 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 ei Na, na, na Na, na, na Na, 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 na Vamos cantar! Sabe, tchururuju Estou louco pra te ver É, 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 é Sabe, tchururuju Entre nós dois sem querer Sabe, tchurururú, estou louco pra te ver Ei, oh yes Cabe, tchurururú, entre nós dois sem querer Caralho! E o último passo do tempo é te ver Você junto a mim E nada! Nada se comparar a esse prazer A ver, é que eu vou forçar De mirar, se com você sonhar Conquistar esse amor que não se ama Oi, oh yes Ah, eu te amo, diz que é tanto Beija teu corpo, meu corpo nu Não, não é mentira Nem hipocrisia é amor Com você, oh yes Eu te amo, diz que é tanto Beija teu corpo nu Não, não é mentira Nem hipocrisia é amor Com você tudo fica Com você tudo fica blue 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 Eu sou pobre, 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 pobre Dima é desse Eu sou MC De bochecha por vocês que eu vim aqui Resul, resucita-se Ministério do Motel Rap SBB Ai menina é do braço Arrepiar, agitar o mundo, vamos navegar O salgueiro, força e pira, ninguém pode parar A curtição do funk, cada vez melhor A massa se reúne, tem um motivo só Dançar a dança, do canguru e da cabeça E dançar a dança da bundinha, não se esqueça Salgueiro, força e pira, aplaude essa emoção De corpo e alma, na palma da mão Levando as galeras a lutarem com firmeza Pela paz nos bares de curtir, é uma beleza As mulheres lindas que tem no Brasil Fonte de riqueza, quem provou já viu Que não existe nada igualável no país Nem ouro e nem a prata faz um homem mais feliz Olê, olá Salgueiro vem com pira e a força vai chegar Eu quero ver a bala Sacudir a massa, arrepiar Agitar o mundo, vamos navegar Salgueiro, força e pira, ninguém pode parar No jogo do pecado eu vou arrebentar Nesse três fantasmas eu vou me acabar Em cada momento desse dia eu lembrarei Toda importância eu vou me sentir um rei Mas nem curtir a vida com a razão de ser Soa na moral, deixa o funk te envolver Por isso agora quero ver a animação Trazendo a alegria de viver com emoção Olê, olá Salgueiro vem com pira e a força vai chegar Eu quero ver a bala Sacudir a massa, arrepiar Agitar o mundo, vamos navegar Salgueiro, força e pira, ninguém pode parar Olê, olá Olê, olá Salgueiro vem com pira e a força vai chegar Eu quero ver a bala Sacudir a massa, arrepiar Olê, agitar o mundo, vamos navegar Salgueiro, força e pira, ninguém pode parar Mas o Salgueiro, força e pira, ninguém pode parar Salgueiro e o acesso livre, ninguém pode parar Olê, olá Valeu, Bruno Deluca Acesso livre, valeu galera Tchau Obrigado Tchau 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 Tchau